Fala galerinha do canal, um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite. Quero agradecer aí, primeiramente a Deus e a todos vocês aí por estar presente aí no meu canal, fazendo parte aí do meu canal, dando o seu like, ativando o sininho e acompanhando os vídeos que eu posto. Eu achei interessante gravar esse vídeo hoje aí, já que eu saí para fazer uns compromissos, eu achei interessante gravar esse vídeo para vocês. Nós estamos aí na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Rural, e nós estamos aí junto com esse vídeo. Eu achei legal, um ambiente maravilhoso, cheio de árvores, muita sombra, muito ar puro, um lugar maravilhoso, um lugar aí que é bom para se curtir aí no final de semana, numa sombra de uma árvore, bela e gostosa. Olha só essa árvore, que coisa linda. Linda, né galera? Só Deus mesmo para criar uma maravilha igual a essa. Então eu aproveitei para vir aí, né? A uneira está lá de baixo. E aproveitei aí para gravar esse vídeo rápido para vocês. Não é um vídeo aí que tem alguma coisa a ver de mecânica, mas eu achei que iria sair um vídeo legal. E eu ofereço esse vídeo aí a todos vocês inscritos do meu canal. E a você também que esteja aí de passagem, pois esse canal aqui é para todos. Sejam todos bem-vindos. Cada árvore linda, né galera? Gosto muito de lugares assim. Principalmente com árvores, sombra. É maravilhoso. Uma coisa aí que eu achei aqui hoje muito interessante. Eu estava olhando ali debaixo de umas árvores, né? E eu achei algo interessante. Um aparelho telefônico daqueles antigos aí, um orelhão. Não tão antigo, né? Mas um orelhão. E hoje em dia com a modernidade, né? Já nem praticamente se vê quase mais por aí nas esquinas, nas ruas. E aqui eu achei, encontrei um orelhão ali, perto de umas árvores. E achei interessante. Vocês vão ver ele já já. Apesar de eu ter demorado pouco aqui nesse local. Olha ele ali. Um orelhão, né? E hoje em dia a gente já nem usa mais. Praticamente quase todos têm um aparelho telefônico em mão. Com todas as funções, ou até mais do que um aparelho daquele. Mas é isso. Olha só que ambiente maravilhoso. Pois é, pessoal. Muito obrigado por vocês acompanhar o vídeo até aqui. Um forte abraço a todos vocês. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.